Olha o céu Olha o céu Tão estrelado Eu penso no amor Penso em ti, baby Baby, baby Eu penso na cor Que falta em mim Em mim Olha o céu Veja que bonito Eu penso em ti, baby Eu penso em ti, baby Oh mãe, que saudade de você, papai Oh mãe, que saudade de você Oh mãe, que saudade de você, papai Oh mãe, que saudade de você Oh mãe, que saudade de você, papai Mamãe, que saudade de você Oh mãe, que saudade de você, papai Mamãe, que saudade de você Hey! Oh mãe, que saudade de você